Fato Aqua, mais um sucesso de vendas da construtora Plano e Plano. E agora no centro de São José dos Campos, uma central de vendas pronta para te atender, não é Mônica? Isso mesmo, Joyce. Estamos aqui na avenida João Guilhermino 608, pertinho das americanas, esperando a sua visita. E conta pra gente como são os apartamentos do Fato Aqua. São apartamentos de dois e três dormitórios, com suíte e varanda. Um charme essa planta. E o Fato Aqua é um verdadeiro clube dentro do seu condomínio, com muitas vantagens pra você. Por que a gente fala de um clube? Porque estamos num terreno de 25 mil metros quadrados, apenas quatro tomes e um complexo de lazer, que é um capítulo à parte, viu, Joyce? A gente tá falando de complexo aquático, espaço mulher, fitness, brinquedoteca, espaço gourmet e muito mais. Tudo entregue, equipado e decorado pela construtora. E tudo isso com muita segurança também. E quem quiser conhecer o Fato Aqua? Estamos aqui na João Guilhermino, todos os dias, das nove da manhã às sete da noite. E o nosso telefone de contato é 3911 5565. Então não perca mais tempo, faça já a sua visita. Esse é o condomínio Fato Aqua, minha casa, meu clube. Vem, vem, vem!